Sôner Vignotti, sempre um bom negócio pra você comprar o seu carro. Toda linha Ford, zero quilômetro, a pronta entrega, não é isso, Daniel? Pronta entrega, toda linha Ford. Faz troca com troco? Troca com troco, eu tenho um carro usado semi novo pra venda também, com garantia. E quem trouxer o carro como parte de pagamento? Eu devolvo, ó, se quiser dar o carro inteiro de entrada, se quiser dar uma parte do seu carro de entrada, eu devolvo a diferença pra você. E a avaliação? A avaliação é garantida, a melhor avaliação do mercado é a vida da Sôner Vignotti. Com carinho, com carinho. Com carinho, com carinho. E o que a gente vai falar hoje? Ah, hoje, por exemplo, eu tenho aqui um preço especial no Fiesta, esse Fiesta 3 Portas, é com vidros verdes, kit de som e com ar-condicionado por apenas 15.990. Financiamento pro zero quilômetro? Financia com zero de entrada e até 48 vezes, fixas. Negócio é chegar aqui e conversar, não é? Assim sai um bom negócio, não é verdade? Com certeza sairá um excelente negócio. A Courier? Essa é a Courier, é lançamento, é a Courier Sport. Esse carro é motor Zetec Rocana, grade cromada, faróis de neblina, com ar-condicionado, direção hidráulica, apenas 22.900 reais. Você tem test drive pra todos os carros? Test drive de toda a linha Ford aqui na Sôner Vig Norte. Vamos lá, então vamos falar de um Ford Ka agora, um carro econômico, né? Exatamente, esse é o Kaimagi. Esse carro já vem com para-choques na cor, térmico traseiro, aquecedor, relógio. Esse carro tá em oferta também, apenas 15.990 reais. Aí você traz o seu carro como parte de pagamento, você senta, você conversa, você negocia. Acima de tudo isso, você tem que sair daqui satisfeito e com um belo carro. Com certeza. Você garante, Joanino? É garantido o melhor negócio do mercado aqui na Sôner Vig Norte. Beleza, e pra você que gosta, é um prato cheio. Aliás, quem que não gosta? Pois é, eu tenho toda a linha Ranger pronta entrega. Essa daqui, por exemplo, é o Ranger cabine dupla, com ar-condicionado, direção hidráulica e freios ABS. Pronta entrega, oferta especial, Sôner Vig Norte. Não vai passar o preço? Esse carro apenas 35.490 reais. Então venha, que pessoalmente, com certeza, sai aquele negocinho, você chora um pouquinho, você briga no preço, tem uma boa avaliação, tudo ele garantiu pra você. Aqui na Ataliba, Leonel, número? 1.716. Todos os dias? Todos os dias. Ou liga para? Liga para 6971-7171. Todos os dias, o horário? Dá, ó, todos os dias, das 8h às 19h, final de semana? Das 9h às 18h. Sôner Vig Norte, vem. Vamos lá.